E aí galera, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu tenho aqui uma placa de um controle de Super Nintendo Essa placa bem aqui, ela tava... Essa daqui, ó, eu tirei, né galera? Porque você pode ver aí, ó, que tá quebrada aqui onde coloca os parafusos E... Só se a pessoa agora passar uma fita, né? Ou grudar aqui, mas... Fica... não fica legal Então, o que que acontece galera? É o seguinte, eu tirei aí desse controle E vou montar nesse aqui, pessoal, ó Ó, esse aqui tá bom, viu? Vou montar nesse aqui E eu tenho aqui as borrachinhas dele, ó Eu lavei, né, todas Limpei, tudo bacana mesmo E eu vou montar um controle agora aqui pra você ver, pessoal Ó, os botões aqui, ó Entudinho os botõezinhos aqui Ok Eu vou montar aqui, tentar montar um controle aqui bacana Depois eu vou testar pra você, pessoal Pra ver se vai funcionar tudo direitinho, viu? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL